Olha que triste, uma mulher, gente, que não teve a identidade divulgada, ela foi esfaqueada e teve a garganta cortada por se recusar a manter relações sexuais com o homem que acabou sendo preso na noite de ontem em Água Clara. Ainda bem que ela sobreviveu. De acordo com informações da polícia, a vítima é casada e morava com o marido de favor na casa do suspeito. Apesar disso, ele tentou ficar com a mulher, que negou. Por conta da situação, o casal foi embora da casa do suspeito e se abrigou em um bar da cidade. No dia do crime, o autor foi até o local e ameaçou o marido e a mulher também. No entanto, os dois não deram importância à ameaça. Irritado, o criminoso se aproximou da vítima e puxou pelos cabelos e passou a faca na garganta da mulher. Quando tentava esfaqueá-las, em outras partes do corpo, foi impedido pelo marido da vítima, que a atingiu com um taco de sinuca na cabeça. A vítima foi levada para o hospital da cidade com ferimentos. Ainda bem que não acertou nenhuma veia. Ela foi atendida e foi liberada. O caso foi informado à polícia, que fez buscas e prendeu o suspeito, viu gente? Então, esse caso aconteceu ontem à noite no município de Água Clara.